César, nós vamos combinar alguma coisa antes de começar o vídeo ou vamos fluir com o que está acontecendo? Melhor fluir com o que está acontecendo, não é? Então tá bom, eu também prefiro assim, mas vamos consultar o entrevistado, né? Sim, sim. Eu vou dar uma apresentada aqui no César rapidamente porque ele é uma pessoa que fala bastante e eu acho que na hora que a palavra passar para ele vai ser difícil eu pegar ela de volta. É possível. Já estão apresentando quem é a figura, né? Já estão apresentando quem é a figura. Bom, o César, ele é nascido em Niterói? Nascido em Niterói. Nascido em Niterói, descobriu nossos vídeos no momento lá da vida dele e acabou vindo visitar o César. São Francisco Xavier. É a segunda vez que ele veio para cá e a primeira vez que eu tive contato com ele, claro, eu não consigo ter contato com todo mundo. E eu foi meio por acaso, encontrei com ele por acaso e ele respeitosamente esperou que esse momento acontecesse, né? Não foi que ele veio me procurar e ficou me assediando, não. E aconteceu o nosso encontro. E aí eu lamentei que eu não tivesse encontrado antes porque tudo que ele fala se aproveita. O foco de interesse da vida dele é muito parecido com o meu. Então eu bebi muito daquilo que ele estava falando e muito não tudo, porque o que ele fala e do jeito que ele fala me alimentou. E eu gostaria que essa entrevista também tivesse essa característica, né? Que vocês também pudessem usufruir da vivência dele e do conhecimento dele, né? Que é extenso, né? Bom, dito isso, eu queria que você falasse seu nome, onde você nasceu e como você nasceu. Porque houve um episódio muito interessante, uma semana antes de você nascer, né? Por aí, exatamente. Bom, eu sou César Augusto, Ornelas Ramos. Eu tenho 50 anos, eu nasci no dia 7 de novembro de 1969, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Moro lá ainda, por enquanto, no caso. Sou professor universitário da área de História, né? Formei História, tenho 23 anos de atividade docente, né? Trabalhando com História em Universidade. E o meu nascimento, né? Tem uma peculiaridade, tem um caos, tem um caos, né? Que envolve o meu nascimento. Contado pela minha avó, né? Mãe da minha mãe, minha avó materna. Ah, foi ela que te contou. Ela que me contou esse caos, né? Que, na verdade, é um relato. Nós vamos voltar a essa avó, porque ela é muito interessante também. Dona Tide, né? Enfim, eu fui o primeiro filho dos meus pais, né? Meu pai, Orani Ramos, minha mãe, Nilce Lene, Ornelas Ramos. Meu pai é comerciário, minha mãe é professora primária. E eu fui o primogênito, né? O primeiro filho deles. E minha mãe, já no finalzinho da gestação, enfim, trabalhando, professora do Estado, né? Do Estado Rio. Não querendo fazer repouso, querendo... Não, eu vou trabalhar até o final, etc, etc. E ela já no finalzinho da gestação, ela falou assim, ó, a minha avó, minha filha, você tem que descansar, você tem que fazer um, né, um... trabalhar menos, enfim. Porque senão a criança aí vai nascer antes do tempo, etc. Aí ela falou, minha mãe, eu tenho... Tudo bem, eu vou fazer um repouso, mas eu antes tenho que fazer o seguinte, eu tenho que cumprir uma promessa. Eu tenho que ir à igreja de São Sebastião do Barreto. O Barreto é um bairro, né? Niterói, para fazer lá a minha... para o pagamento da minha promessa. Ela falou qual foi a promessa, não? Nunca soube. Você nunca soube? Nunca soubemos. Ainda dá tempo de perguntar, tá viva. Ainda dá tempo de perguntar, tá viva, né? Minha mãe. E aí tá, tudo bem, tudo certo, só que muito bem. Foi e parece que tinha uma quermesse no dia, né? Tinha uma quermesse. Não era o dia de São Sebastião, mas era uma quermesse para angariar fundos, enfim. E na rua de acesso à igreja tinha um grande grupo, tinham barraquinhas, enfim. E de repente... E minha mãe, né? A barriga grande, apoiada no braço da minha avó, indo para pagar a promessa. De repente alguém grita. Olha o porco! Aí eu, o quê? Olha o porco! E começaram a correr e não sei o quê. Minha mãe meio assustada. Um porco enorme. Na verdade, segundo a observação da minha avó, uma porca com leitõezinhos, enfim. Ah, com os leitõezinhos atrás. Lá atrás, correndo, correndo, desesperada ali. E a porca meteu-se entre as pernas da minha mãe. Ou seja, minha mãe caiu sentada em cima da porca por alguns segundos, né? E a porca foi embora. Ela caiu sentada no chão, né? Ei, segura, cuidado, olha a grávida. Ah, meu Deus, já perdeu o bebê. Leva, corre, etc. Aí, muito bem, levaram minha mãe para casa, enfim. Chamaram o médico, etc. Aí viram, olha, tem que ver, tem que observar, porque essa pancada aí, né? Pode ter alterado alguma coisa. Uma semana depois, nasce esta criança de cesariana, porque já estava realmente... Não tinha como ter parte normal. Mas estava no tempo? Estava quase... Quase. Quase, né? No caso ali, quer dizer... Meu nascimento foi antecipado um pouquinho por causa de uma porca e seus leitõezinhos, né? Então, quer dizer, então tem essa... Dizem que o porco é símbolo da prosperidade, né? Entre os orientais, pelo menos, ele tem essa coisa da prosperidade. Até mesmo na tradição ancestral brasileira, interiorana, você tem um porco, né? Você tem um capado, né? Para cevar ele, é uma forma de você ter... É, você tem uma alimentação garantida ali. Uma alimentação garantida ali, enfim. Agora, tem uma coisa da porca com os sete porquinhos. Aqui, é uma figura que aparece para assustar as pessoas. E ela é brava. Opa, então, olha só. Então, olha só. Não sei quantos eram os que passaram por um vão da sótua. Não chegou a contar. Mas existe essa figura. Muitas pessoas falam dessa porca. Porca com sete porquinhos. Tenho certeza que quem vai escutar aí vai poder comentar que já escutou essa história. Já escutou essa tradição. E se você quiser, conta a sua experiência com a porca dos sete leitões. Porque ela é uma figura. É uma figura. É uma sombra. Uma sombra. É uma assombração. Exatamente, olha. Mas foi isso. A partir daí, é aquela história, né? A família passou a reproduzir esse caos. Minha avó, principalmente. E ela contando, ela conta muito melhor do que eu. Contava, né? Muito melhor do que eu. Detalhes gestuais. A minha avó era muito teatral, né? Então, essa sua avó é uma figura, né, César? Ah, é. Porque ela era benzedeira. Ela era benzedeira. Dentre outras coisas. Dentre outras coisas. Dona Eriotildes. E você conviveu bastante com ela. Desde a infância até a morte dela. Até muitos anos. Moramos próximos. Vocês moravam próximos. A sua mãe saía para trabalhar e você ficava mais com sua avó, aí? Mais com a avó, ali. Exatamente. Quintal Grande, Casa com Quintal, né? Horta, Pomar. No tempo em que havia pequenas chácaras em Niterói, né? Então, minha avó materna. Minha avó, Dona Eriotildes. Eriotildes, ela se orgulhava de dizer o nome dela com H, né? Eriotildes e outro T-H. Tildes. Doze letras, doze números, doze filhos. Ah, é? Olha só. Doze letras, doze filhos. Esse nome tem, você viu a origem, o que quer dizer? Olha, foi o nome que o pai dela, português, deu a ela, assim, conectando fragmentos, né? Cheio. Ia ser originalmente, segundo um relato dela, uma das tias dela, uma das pessoas, a família dela, sugeriu que fosse o nome, que fosse Herodíades. Herodíades. De Herodes. De Herodes. Só que aí ia ficar meio pesado, né? Aí acabou Corruptela Herodíades, né? Em vez de Herodíades. Isso é uma lenda, não se tem confirmação. Mas ela nasceu em Quintino, nasceu em Quintino, 1908, 23 de janeiro de 1908. Ela era filha de um marceneiro português, José Ferreira de Sá, que havia fugido de Portugal, para, enfim, tentar a vida no Brasil, no final do século XIX. E que casou-se aqui, esse meu bisavô, né? Casou-se no Rio de Janeiro, também em Quintino, com a Aurora, Aurora Lima de Sá, que era, segundo a tradição da família, descendente, era de bugres, descendente de índios, né? E, enfim, minha avó nasceu em 1908 e desde muito cedo, segundo ela contava, aos 10, 12 anos de idade, ela foi iniciada, ela era católica, batizada na Igreja Católica, mas com 12, 13 anos ela foi iniciada nessas práticas de benzimento, né? Pela própria mãe. A minha bisavó também era benzedeira, né? Dona Aurora. Mas numa linhagem católica ou cristã? É, dentro de um benzimento cristão, mas já, minha avó já fez uma transição para a Umbanda, ou seja, era um benzimento que reunia referências católicas e referências umbandistas, né? E durante a vida dela, ela viveu 83 anos, a famosa dona Tídia, né? Casou-se com 17 anos, com meu avô, Manuel Ornelas, teve muitas gestações, mas 12 filhos vingaram, né? Vingaram, né? No caso, guias, copos d'água, enfim, eu me lembro de muito criança ainda, bem novinho, bem criancinha, sendo chamado pelas minhas tias, olha, a vovó tá querendo te benzer, vai lá. Eu tinha 4 anos, 3 anos, né? Enfim, ela benzia com galinho de arruda, mergulhado em alfazema, em alfazema de farmácia, sabe? Aquela seiva de alfazema. Seiva de alfazema, exatamente. E benzia, benzia com defumador também, era interessante. E eu gostava, eu achava interessante, como quando criança, né? E benzia sem estar incorporada e benzia incorporada também. As pessoas iam à casa dela? Iam à casa dela para consultas. Mas ela não abriu uma casa para bater tambor? Não, não, não chegou, não chegou. Era só benzimento. Era só benzimento e aconselhamento, né? E atendia durante o dia, durante vários dias na semana. Ah, tinha o dia certo? Não, não, durante toda a semana. Bateu lá e ela atendia? Bateu lá, dentro de certo, a partir de um certo horário, e ficava o pessoal esperando por ordem de chegada, exatamente, né? Ela cobrava alguma coisa? Nada, nada. Ela cobrava, é caridade total, caridade total. E você chegou a perguntar, não sei se deu tempo, né? Como que ela teria adquirido esses outros elementos da Umbanda, por exemplo? Como é que chegou para ela isso aí? Foi o guia dela que instruiu ou foi ela que foi procurar? Você sabe isso? Olha, eu conversava muito com a minha avó, muito com ela. E ela, na verdade, quem introduziu mesmo nesse contexto específico da Umbanda, ela já entrou nesse contexto, já depois de casada, com 17 anos. Quer dizer, o benzimento, a partir dos 12 e 13, com a própria mãe, é uma coisa muito ligada à mata, à floresta, né? Então foi a mãe dela que passou esses conhecimentos. Formalmente, será? Ah, pelo costume, pelo costume. Ela está com dor de barriga, vem cá, como é que benze para dor de barriga, etc, etc. Dor de cabeça, mal olhado, essas coisas. Mas já casada, com 17 anos, ela já, ela passou, ela teve uma busca, ela frequentou, por exemplo, centros. Sim. Foi como frequentadora, mas não chegou, nunca abri, por exemplo, uma casa dela. Uma casa dela. Fazer em, anualmente, fazer a festa de São Cosmo e São Damião. Era uma festa importante em Niterói, até os anos 70, início dos anos 80. Ela, ela e as minhas tias mais velhas, né? Faziam muitos doces e saquinhos. Elas faziam doces? Elas, muitos doces feitos por elas, para ficar na mesa, né? Doce do saquinho, não. Doce do saquinho era comprado. O doce de leite, a mariola, a docinha. Mariola, gente. Mariola é um docinho de banana, assim. Muito gostoso. O pessoal do Rio de Janeiro deve saber o que é. Exato, a mariola. Agora, os doces que ficavam na mesa, esses eram feitos pelas minhas tias e pela minha avó. Manjar branco, pudim de leite. Bolo. Bolo, o bolo geralmente era feito, inclusive o bolo era feito como forma de devoção. Olha, prometo dar um bolo de tanto por tanto, porque alcancei uma graça, exatamente. E as portas eram abertas, as pessoas vinham, as crianças vinham, não só da família, vinham da rua também, né? Você lembra como era? Porque assim, eu vi relatos que na Bahia, até a Alexandrina contou também, que as crianças eram as primeiras a ser servidas. Pegava sete crianças, sentava, botava no chão, elas comiam. Essa prática, eu ouvi falar, mas na minha avó não cheguei a ver. No caso, as crianças recebiam o saquinho, quer dizer, ao sair. Ao sair? Ao sair, mas o saquinho. Agora, o saquinho de doce. Mas para chegar lá, elas comiam o que elas queriam. Elas comiam o que queriam. Geralmente, as tias, as primas mais velhas serviam pratinhos, essas coisas. E não tinha assim, ah, você é da família, você é de fora. Não. Não tinha separação. Abriu o portão. Para qualquer um. Adulto, criança, mulher. Adulto, criança, idoso, enfim, vizinhos ou não vizinhos. E ela ficou conhecida na Rio. Ela morou 52 anos na mesma casa. Mais meio, a casa dos Ornelas, ali no Fonseca, em Niterói. Que era a casa da família do marido, não? Não, não era a casa que ela e o meu avô compraram. Compraram para ir morar. Em 1944, em 1944. Ela teve vários endereços, enfim, mas até se fixar ali em 1944. Minha mãe, por exemplo, não nasceu ali, mas viveu ali desde os três anos, enfim, a infância, a adolescência, saiu dali para casar. Aliás, era uma casa interessante porque todas as filhas praticamente da minha avó se arrumaram para o casamento, naquela casa, no quarto da minha avó, sentadas na penteadeira da minha avó. E essa penteadeira, Chico, está comigo, ganhando a minha mãe, ou seja, minha avó passou para a minha mãe e minha mãe passou para mim. Está lá na minha casa, restaurada, bonitinha. Espera aí, você pediu para a sua mãe a penteadeira ou a sua mãe te deu porque ela achou que você ia gostar? No início, eu pedi, quando eu era mais novo, irmão. Ah, você pediu, então ela lembrou. Eu pedi, lembrou. Muitos e muitos anos depois, eu falei, meu filho, a penteadeira está à sua disposição, vou lá, peguei. É uma penteadeira chipandela, antiga, em 1900 e... Chipandela ou o que é isso? É um estilo, chipandela. 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 Ah, é francês. Francês. Mas voltando só à questão do Cosme Damião, eu me lembro que era tanto doce, tanta fartura. E o detalhe, tinha cerimônia. Antes da distribuição dos doces, da mesa ser aberta, tinha justamente o quê? A cerimônia no sentido espiritual. Então, eles cantavam cânticos, os doces eram... Sem instrumentos. Sem instrumentos, era palma só. Palma, palma. E... Você lembra alguma? Ah, os pontos, os pontos, é. Tinha o ponto dos herês. Então, havia às vezes incorporação de herês. Então, eu via minha tia mais velha incorporando um herê. Então, ela falando como criança, eu achava aquilo interessante, eu criança também. Mas essa não é minha tia. Mas é, mas não é. Entendeu? Muito bonito, muito poético. Você via por esse lado. Via por esse lado, como criança. Depois eu fui crescendo. E o seu pai e a sua mãe? O que eles achavam disso? Eles aceitavam? Eles são católicos? Minha mãe, meu pai, minha mãe católica, de formação. Meu pai sempre católico. Enfim, minha mãe católica com uma grande aproximação durante a vida inteira em relação justamente ao espiritismo. Enfim, no caso. Mas aí o espiritismo, qual? Linha? Da linha. Primeiro, já com essa vinculação a umbanda. E depois? E depois kardecismo. Kardecista, tá. Meu pai também. E aquela coisa assim de vai lá pra receber a bênção. Então era uma casa de bênção, sabe? Sei. Vai lá que... E interessante, era aquela coisa assim, fazer parte do meu quintal. Eu atravessava o meu quintal, entrava na varanda da minha avó e já tava no quarto do santo. Então você sentia o aroma do defumador, da alfazema. Esses odores estão na minha memória afetiva, né? Me dão segurança, me dão paz e tranquilidade, né? Me lembro da minha avó, querida avó. Foi a última pessoa que falou com ela antes do... Como se diz, quando ela fazia a passagem, né? Ela... Enfim. Mas o Cosme Damião, voltando, era um momento de celebração que, apesar de ser um dia só, vinte e sete de setembro, tinha doce que sobrava dois, três dias. A gente comia doce ali, a criançada em volta, durante dois, três dias. Ah, me lembrei Cosme Damião, Dô Um, Crispim, Crispiniano, Caboclinho da Mata, preces e mais preces, eu fiz. Aí eu já esqueci. Mas já foi bom isso. Eu também quero preces e mais preces, eu fiz promessas e promessas, fiz. A promessa que fiz, já paguei. A promessa que fiz, já paguei. Olha, é interessante, porque o César, ele tem uma memória fotográfica, ele lembra de coisas, detalhes. Mas isso você não lembrou, né? Não lembrei. Você não lembrou, né? Do ponto. Então a sua memória é seletiva. Seletiva, sim. Senão a gente enlouquece. Lembrar de tudo. Mas tem um pessoal aí que fala que uma vez que chegou pra você, tá registrado aqui. Tá registrado. É a gente que não consegue acessar de novo. De novo. Pra poder... Exatamente, é verdade. Você acredita nisso? Acredito. É. Acredito. É. Dadas as circunstâncias favoráveis, a gente conseguiria lembrar de tudo, né? Sim, de tudo. É verdade. Até das outras vidas. Até das outras vidas. Minha avó tinha... Ela gostava muito de interpretações. Ela tinha um livro de interpretação de sonhos. Um livrão, assim. Ah, é? Grandão. Ela era... Só pra situar. Minha avó, como eu disse, ela era católica, batizada na freguesia de Inhaúma, no Rio de Janeiro. No caso, casou-se na Catedral de São João Batista em 19... 10 de outubro de 1925, com o meu avô, Manoel Ornello. Olha como ele lembra as datas. E, agora, o detalhe. Ela era membro da arquiconfraria de Nossa Senhora da Conceição. Usava fitinha azul. Arquiconfraria. Arquiconfraria. É, antigo em confraria, né? Arquiconfraria de Nossa Senhora da Conceição, lá de Niterói. Tanto que foi sepultada no cemitério da arquiconfraria, lá na aula dos... Ela era irmã, ela era membro, integrante, né? Dessa arquiconfraria. Não chegava a ser farda, mas era uma fitinha azul, uma faixa, né? E participava da igreja católica, enfim, frequentava a igreja de São Lourenço, ali na Varze, São Lourenço da Varze, mas sempre em paralelo, sempre manteve a sua atividade como benzedeira, enfim, como eu disse, gratuitamente, enfim, caridosa. Mas ela era uma pessoa que tinha uma busca, então ela gostava de horóscopo. Ah, é? Mas o horóscopo no sentido, assim, mais popular. É, assim, do jornal, da revista. Do jornal, da revista. O Mar Cardoso. Exato, imagino. Mas ela gostava de, assim, de livros de interpretação de sonhos. Então, por exemplo, uma neta dela ligava pra ela... Ah, ela tinha uma relação muito próxima com o telefone. Eu me lembro que tinha um telefone preto de paquete. Porque ela gostava de se comunicar muito. Ela gostava. Ela hoje, se viva, fosse... Internet. Ela seria uma senhorinha internética, internauta. E tinha um telefone de baquelite negro, grande, grandão. Eu sei, como é que se esse telefone pesado. Pesadão. Aquele telefone ficava numa copinha, numa copa, entre o quarto do santo, um quarto de dormir, um jardim de fora e a varanda. Depois que ela fazia as atividades de casa, enfim, a dona de casa, terminado o almoço, lavou a louça, aí o que ela fazia? Sentava na cadeira de balanço dela, uma cadeira de balanço austríaca, aquela que minha tia deu de presente a ela, aquela bem tradicional, de palhinha. Sentava com o telefone ao alcance da mão. Aí ela ia pegar os livros, o livro pra ler. Ela lia de tudo, gostava de ler, mas sobretudo esse livro de interpretação de sonhos. São de sonho. Aí ligava uma neta dela. Vovó, aqui é Sônia. Eu sonhei com um cavalo branco que estava no alto de um morro. Vem aí no livro, pra mim, por favor. Aí minha avó ia lá, abria mais ou menos alguma coisa, enfim, e lia e ela fazia uma interpretação a mais. Minha filha, isso é assim, assim, assado, não sei o quê. Mas aquilo era todo dia, era uma coisa interessante. Mas tinha um horário, certo? Não, não. Aí tinha, quando, ela lia sempre, todo dia, depois do almoço. É, mas a neta ligar. A neta ligar, não. Podia ser qualquer, podia ser até de noite, no caso. Aí tinha um outro momento também que, quando ela atendia à tarde, às vezes ela atendia de manhã, no quarto do santo. Mas ela só não atendia no fim de semana, sábado e domingo. Só, assim, caso de muita emergência, pessoa vivendo uma situação trágica, uma coisa, aí ela abria a sessão. Exatamente. Agora, por exemplo, uma coisa que era sagrada para ela, além de tudo isso que eu já mencionei, Hora da Ave Maria. A Hora da Ave Maria, na casa da minha avó, era um momento... Seis horas da tarde. Seis horas da tarde. Ela sentava, colocava um copo d'água em cima do rádio. Pois é, era o rádio, né? Era o rádio, depois da televisão. Aí, quando entrou a televisão, ela fazia isso na televisão. Só que eu não colocava em cima da televisão, colocava na frente. Agora, eu cheguei, ouvia a minha avó rezando a Ave Maria de Júlio Lousada. Amaral Ornelas, Amaral Ornelas era um radialista que fazia, rezava com a Maria. Da mesma família, provavelmente longínquo. Mas ela fazia, a família, meu avô chegava, quem estivesse na casa parava tudo, parava tudo. Se gostasse muito, se gostasse pouco, não vai lá, que é a hora da Ave Maria. Tem que parar, parou, fazia a Ave Maria, rezava, fechava. E também, antes de dormir, ela rezava o terço. Ela tinha um terço de cristal que ela ficava rezando, só que ela rezava assim. Rezava, daqui a pouco alguém estava lá. Fulana, cuidado, a panela. Daqui a pouco, olha, não deixe essa porta aberta, o cachorro vai fugir. Era muito interessante a maneira. Aí a gente pergunta, o vovô, a senhora está rezando ou está vendo o que está acontecendo em volta? Meu filho, o que vale a intenção. O que vale a intenção. Eu estou ligadona, eu estou ligadona em tudo, mas o que vale a intenção. Era uma figura interessante, caridosa, conhecida do peixeiro, conhecida do vassoreiro, conhecida do pessoal que distribuiu, as pessoas de várias confissões religiosas que iam distribuir folhetos. Então, ela recebia folhetos de testemunha de Jeová. Mas ela conversava com esse povo? Conversava, da janela. A janela dela, a varanda era lateral. Então, a janela do quarto dela, ou da sala principal da casa, dava para a rua. Então, era uma conversação direta. Ela escolhia peixe no cesto, na cabeça do peixeiro. É, que estava na altura dela. Ela dizia, esse aqui, seu fulano. Então, o laranjeiro, o vendedor de vassoura, o amolador de faca, sabe? O amolador de faca tinha aquele negócio de, aquele apitinho? Lá, na própria roda de ferro, ele tocava música. Por exemplo, musiquinhas. O amolador está chegando, mas isso é o barulho do metal. A roda girava. Em São Paulo, ele tinha uma gaitinha. É uma gaitinha. Ah, então, já é uma questão já regionalizada. Olha que interessante. É bem interessante. E pessoas da rua, por exemplo, assim... Ah, tem um caso, me permita contar, um caso que marcou a família. Era um mendigo, aparentemente, um mendigo. Depois você vai entender porque não era necessariamente um mendigo. É um rapaz, todo, enfim, sendo sujo, com roupa rasgada, enfim. Bateu lá na casa da minha avó. Moça, dá um prato de comida. Aí minha avó, isso já era metade da tarde, já tinha acabado o almoço, enfim. E tinha lá um almocinho reservado para o meu tio, que trabalhava, demorava mais tempo de chegar. E era o almoço do meu tio. Minha avó não teve dúvida. Pegou o almoço do meu tio, deu para o rapaz, deu água, mandou ele sentar dentro da varanda, trouxe ele para dentro da casa, porque a varanda era dentro de casa, praticamente. Começou a conversar com ele. De onde você é? Como é que você está assim? E etc. Aí ele contou a história dele, uma história dramática. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Não tinha mais como morar. Foi morar na rua. Catava papel, etc. Enfim, daqui a pouco ela falou, bom, você tem aqui uma roupa para você. Pegou a roupa do filho, camisa do filho, calça do filho, outro filho. Isso era ela. Era ela. Ela fez uma bolsa com pão, com roupa, com biscoito. Não era resto, não. Ela tirou da própria dispensa, enfim. Aí ainda deu um endereço. Só vai aqui nessa moça que ela está precisando de um rapaz para capinar lá. Você ganha um dinheiro lá com ela. Ou seja, deu até uma indicação de um emprego, sei lá, uma função. Aí ele agradeceu e foi embora. Agradeceu e foi embora. Pá, 25 anos depois, contando essa história eu fico até arrepiado até hoje. 25 anos depois, para um carro na porta da minha avó. Um carro. Aí salta um rapaz, que já não tão rapaz assim, um homem bem arrumado. E quem atendeu foi uma tia. Olha, mas ainda mora uma senhorinha ainda? Minha avó era muito mais nova na época que o atendeu. Ah, mora, mora sim. Ela vive ainda? Ela vive, vive. Aí eu queria falar com ela, não sei o quê. Enfim, minha avó foi atender e falou assim, olha, eu sou... A senhora não vai me reconhecer, mas eu sou aquele mendigo que a senhora ajudou há 25 anos atrás. Me deu roupa, me deu comida, me deu bebê. Mas me deu muito mais. Me deu um conselho de esperança de que a vida vale a pena. E a gente tem que seguir confiantes. Isso foi uma... A senhora salvou a minha vida. Aí... Porque ele havia se pensado em se matar várias vezes, enfim. Aí ele tirou assim, de dentro do carro, uma camisa, uma calça, um par de sapatos, que era justa... Não mesmo, ele comprou para restituir, entendeu? E aí ele tinha... Ele era engenheiro, ele tinha se formado em engenharia. Ele contou a vida dele, conseguiu, etc. Você era uma pessoa bem estabelecida, tranquila. Tinha casado, tinha filho. Ele queria só agradecer. Que legal, né? E essa era a minha avó. E ela falou, meu filho, não precisa. A gente está aqui na nossa função. Que Deus o abençoe. Que legal. Essa era a dona Tide. Essa era a dona Tide. Ô César, tem tanta coisa para falar da vida dele. Eu já conversei com ele bastante, desde que a gente se encontrou. Eu não consigo parar de conversar com ele. Tem umas horas que eu preciso pedir para ir no banheiro. Tem outras que eu vou preparar a janta. Mas ele fica lá conversando comigo enquanto eu estou preparando a janta. Mas assim, eu fiquei impressionado, né? Primeiro com a sua memória. E depois com o episódio que você contou. Que com a idade de 15, 16 anos, você voluntariamente ia para o Rio de Janeiro para servir de guia para pessoas que ele pegava na rua e que estavam interessadas em conhecer os pontos turísticos e históricos do Rio de Janeiro, né? Sim, sim, sim. Como é que aconteceu isso na sua vida? Porque você tem essa coisa, né? De querer passar o conhecimento para o outro. De querer mostrar, né? Sim, sim. Como é que é isso? Porque isso é você, né? É. Já estava lá atrás e está ainda, né? Começou assim, primeiro, para que eu conhecesse mesmo. É a primeira vez que eu realmente tomei a decisão de eu vou ao Rio de Janeiro. Eu moro em Niterói, peguei uma barca e, assim, fui conhecer. Fui conhecer por causa das minhas leituras de história. Eu queria ver os lugares onde os fatos aconteceram. Ah, você já tinha visto nos livros. Nos livros, por exemplo. E eu queria ver. Tal lugar aconteceu isso. Eu queria ir lá. E você estava num lugar propício, né? Porque o Rio de Janeiro tinha sido capital do país, né? Capital, exatamente. Tinha muita coisa que funciona. Muita coisa histórica, enfim. E aí, eu ia para os lugares e ficava respirando, assim, no lugar. Assim, sabe? Tentando pegar naquela atmosfera alguma sobra do ar do século XIX, por exemplo, XVIII. E eu acredito que senão ele não está exagerando, não é uma figura de nada. Isso é o que ele fazia. Exatamente. Eu gostava, sempre gostei. E aí eu comecei, ao fazer esses percursos pessoais, quer dizer, ah, eu vou ver, né? Eu li em tal livro. Lia muito Vivaldo Cuaracy, que era um cronista importante, João do Rio, o próprio Machado de Assis, nos seus romances, ele fala do Rio de Janeiro, em vários lugares, né? Ambientou várias das suas obras no Rio de Janeiro, em bairros do Rio de Janeiro, enfim. E eu queria vivenciar isso, sentia aquele clima, né? Tentava pegar o que... Sobrou naquela... Aí eu imaginava, será que não tem aqui um universo paralelo que está acontecendo? Você pensava isso mesmo? Eu pensava mesmo. Não com essa expressão, universo paralelo. Com a palavra. Física, física, orgânica. Você já era essa pessoa que fala bastante? Já. 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 Mas, assim, já com 15 anos, né? Na infância... Não. Não, na infância eu era caladinho. Mas tinha um mundo, a sua mente fervilhava lá dentro. Fervilhava lá dentro. No jardim de infância me chamavam de mudinho. 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 Ele é o mudinho. Achavam que eu tinha algum problema até de fono... Fonoaudiológico, no caso. Mas, não. Com 15 anos eu já... Eu fazia grupo de estudo, por exemplo, para ensinar história para os meus colegas. Com 15 anos? Não, com 13. Com 13 anos. Com 14. A gente está com dificuldade em história? Está com dificuldade em história? Vamos nos reunir e... A gente estudava de manhã. Hoje de tarde o colégio permitia isso. Tinha uma sala lá. Ou se não, dentro do colégio, podia ser numa praça, podia ser na casa de alguém. Vamos fazer um grupo de estudo aí. De história. O resto, não. Não. História, literatura. 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 Está ali, né? Português, às vezes. Língua portuguesa. Mas, basicamente, história, geografia e literatura a gente fazia grupo de estudo assim. Mas aí eu comecei a fazer roteiros. Falei, vamos... Agora, num primeiro momento, esses roteiros tinham como... O público, as pessoas da rua. Eu olhava para um monumento tal, por exemplo. Vamos pegar isto. Como é que você fazia? Você chamava a pessoa ou você começava a falar? Aí uma pessoa chegava, uma senhora, assim, ficava olhando. Sabe quando alguém está olhando para um lugar? Opa! Aí a senhora conhece esse monumento? Aí a senhorinha olhava. Não. Aí eu começava a contar a história. Sem pedir permissão para a pessoa. Certo, certo. Aí a pessoa olhava. Aí eu começava a falar. Aí vinha outro. O outro queria escutar e queria saber. Chico até morador de rua. Não naquela época, mas quando eu vou com meus alunos, até hoje eu faço isso. Morador de rua olha e fica... Comece a prestar atenção. Preste atenção. Alguns fazem perguntas. Turista estrangeiro, turista brasileiro, vendedor ambulante, outros alunos. E transeuntes, pedestres, enfim. E aí os grupos, às vezes, se formavam de 40 pessoas. Uau! Aí as pessoas olhavam assim, espontaneamente, gratuitamente. Não tinha, né? Pois é, gratuitamente. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Quando, mais tarde já, na faculdade de história, no primeiro semestre da faculdade de história, eu passei a abrir isso para os meus colegas, professores, colegas, alunos, né? Eu me lembro de uma visita que a gente fez ao Morro da Conceição, no Rio de Janeiro, é um morro do centro da cidade, que guarda ainda construções do século XIX, início do século XX. Tem uma fortificação em cima, de 1713, uma fortificação chamada Fortaleza da Conceição. E é onde mora muita gente, é um lugar de residências familiares, enfim, pequenos artesãos, funcionários públicos, enfim. E eu comecei a fazer essa visita com meus alunos, como parte de uma disciplina. Daqui a pouco, uma senhora na janela chegou e começou a ouvir. Daqui a pouco, o rapaz que estava varrendo, parou de varrer e começou a prestar atenção. No final, o grupo já estava com 60 pessoas. Posso seguir? Posso ir com o senhor? E como é que você dava conta, todo mundo conseguia escutar ou você falava mais alto? Ah, não, falava mais alto. E em alguns casos até, quando era pela universidade, megafone. Megafone, ah, bom. E pessoas dizendo assim, eu moro aqui há 70 anos. Eu nasci aqui e não sabia desse detalhe, desse ponto, dessa observação. E aí começou a virar uma... Já era um grande prazer, né? Mas nunca fiz isso profissionalmente para oferir algum tipo de remuneração, enfim. Ao ferir algum tipo de remuneração, pareceu o século XIX isso, hein? Falei assim, é uma coisa... Não sei, eu achei normal. Para quem lê, isso não é nada estranho. Mas foi assim, a trajetória dos roteiros. Isso chegou a Lisboa. Eu morei em Lisboa, em Portugal. Fui em atividade profissional. Pois é, estava esquecendo dessa parte. Dei continuidade a isso lá. E em Lisboa você fazia a mesma coisa? A mesma coisa, espontaneamente. Ou seja, gente da rua, transeuntes, né? Olhando, mesma situação. Para os nativos, o brasileiro ia explicar. Um amigo meu falou assim, ó César Ornelas, você está aí saindo um brasileiro, né? Curioso, porque é o brasileiro que faz aquilo que é visita guiada para Lisboeta, no caso, né? Mas muito interessante, pessoal. E a reação é mais ou menos a mesma. Sou daqui, mas não conhecia esse detalhe, esse ponto, porque é uma forma de interação, né? As pessoas, eu não falava o tempo inteiro. Eu dava brechas para as pessoas perguntarem. Sim. Então havia uma interação, né? Eu me lembro que uma vez um senhor, varredor de rua, eu acho que vendedor ambulante, vai dizer tem um roteirinho desse para mim? Tem que fazer um roteirinho escrito também para que as pessoas ficassem, né? Aí eu chegava e dava. Eu dava. Mas você tinha? Não, depois já, na faculdade, eu passei a fazer por conta própria, né? Quando você era professor e fazia para os alunos. Para os alunos, aí eu sempre imprimi um pouquinho mais para deixar para essas pessoas. Pessoas, eu perdi a conta das pessoas que gravaram. Você fez esse gesto e eu lembrei, nunca te ocorreu de gravar isso, não? Eu gravar? É. Não. Não. Não, não. Já fui gravado. A sua coisa é cultura oral mesmo. É cultura oral. Apesar de se beber na fonte dos livros, né? Dos livros, exatamente. Seu jeito de passar é oral. Porque é vivo. Aquilo existe naquele momento. E daquela forma. Depois ela pode existir de outras maneiras, né? É, mas aquilo é o teu olhar. É o olhar naquele momento ali e interagindo com aquelas pessoas, né? Que legal. É muito, muito... É muito interessante. Faz bem. Faz bem. Ainda hoje, né? Ainda hoje. E vou fazer até... Quando eu vou viver até os 120 anos, esse é o projeto, né? E vou fazer visita guiada enquanto puder andar. Olha, gente, se vocês encontrar com ele na rua, já sabe. Ele gosta. É o próprio. O César, você se sente... Você falou do Rio de Janeiro, né? E de Lisboa. Você se sente um cidadão do mundo ou você se sente um niteróiense? É, niteróiense é quem nasce em Niterói. É, o niteróiense que está descobrindo o mundo. Olha, eu me sinto... No momento, eu me sinto um ser que nasceu em Niterói. Minha cidade de origem. Não dá pra negar, né? Não dá pra negar. Nascido em Niterói. E mais que está, assim, debruçado sobre uma janela, experimentando o mundo. Isso sempre aconteceu comigo, agora mais intensamente. Então, eu te pergunto isso porque eu, quando eu vou num lugar... É lógico que é uma cultura diferente. É lógico que você vê que ali tem um monte de coisa diferente. Desde a língua, a comida, o jeito de andar, de se vestir. Mas, eu não sei se é meu, por isso que eu te perguntei, eu chego lá, eu reconheço coisas que são minhas também. Mesmo as pessoas sem falar nada, você reconhece. E em reconhecendo isso, e acho que isso que me facilita o trabalho de entrevistar as pessoas, eu consigo, sabe? Parece que eu conheço aquela pessoa faz muito tempo. Sim, sim. E eu não sei, você tem isso também? Eu tenho essa impressão, eu me sinto em casa. Você sente em casa? Eu tenho uma expressão que é o seguinte, parece que eu estou calçando um chinelo. E o chinelo, pra mim, é aquela coisa, eu estou em casa. Estou em casa. Por exemplo, aqui eu estou em casa, Chico. Estou em casa. Pois é, mas então, quando eu encontrei esse cara, eu confesso que eu fujo um pouco das pessoas, porque eu não dou conta de ficar com todas as pessoas que querem se encontrar comigo. Mas eu tive vontade de trazer ele pra casa, e a Adriana sentiu a mesma coisa, né? Então, porque a gente tem essa coisa de se reconhecer em níveis, né? Que fala assim, não, pô, somos humanos e temos os mesmos sonhos, desejos e necessidades, né? Isso facilita bastante. Facilita, realmente. Então, legal. Isso, por exemplo, e não importa a distância, né? Não. Até pela internet eu sinto isso. Sim, sim. Dá pra sentir isso. Dá pra sentir. Por exemplo, tem lugares que eu nunca fui, cheguei a primeira vez, falei assim, eu já tive aqui. Sabe? Um déjà vu, né? Um déjà vu, é. Ou então, assim, nunca estive, não me pareceu familiar num primeiro momento, mas a primeira garfada naquela comida... Voltou. Ah, assim, entendeu? Ou um odor, né? Um perfume, uma música, né? Hoje de manhã, por exemplo, aquela mocinha cantando lá... É, então, ele tá hospedado em casa e Adriana não tá, porque ela tá doente, tá se cuidando lá em São José e ele acordou mais cedo. Eu achei que ele acordava tarde, porque ele dorme pouquíssimo, né? Dorme muito pouco. Dorme pouco, então eu achei que ele ia acordar nove horas da manhã, mas quando eu descia sete, ele já tava lá embaixo, já tava escutando os passarinhos. Isso, olha, e uma voz feminina numa casa próxima, cantarolando, né? Cantarolando assim, parecia uma peça medieval renascentista, imagina, uma peça medieval renascentista, neste ambiente de São Francisco Xavier... É, bucólico, com o muro do lado. É, sim, 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 mas transporta a gente. Transporta, né? Pra quem veio do centro de Niterói, lá no apartamento, isso aqui é maravilhoso, né? Realmente. Você quer falar alguma coisa? Eu me lembrei da minha bisavó parteira. Eu falei da minha bisavó benzedeira. Perdão, da minha avó benzedeira. Tem uma bisavó que eu não conheci pessoalmente, mas que é uma referência, no caso seria a avó do meu pai. A avó do meu pai. No caso, ela é... Meu pai... Que você não conheceu. Que eu não conheci. Meu pai eu conheci, minha bisavó é que eu não conheci. É. Ela chamava Lauriana, Lauriana, mas ela tinha um apelido de Lula. Vovó Lula, ou Vó Lula, né? Saquarema, município litorâneo do estado do Rio de Janeiro. Gente ligada... Minha família paterna era de origem vinculada, né? A tradição da pesca artesanal, enfim... Muito antigos moradores lá. E a tradição oral que foi passada pelo meu pai, pela minha avó Maria, né? E, no caso, tem a ver com a ancestralidade deles lá. A minha avó, a minha bisavó Lauriana, a avó Lula, ela foi a principal parteira de Saquarema durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. Quase... Saquarema de Vicente. Saquarema, vila de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, pequenininha. Vila Pesqueira, enfim, no caso. E tem um episódio que, justamente, é o seguinte, ela já bem idosa, quase 90 anos, morando na beira da lagoa, uma casinha de pau a pique, coberta de sapê, segundo a tradição, enfim, canoa na porta. Canoa na porta, é interessante isso. É, é, lamparinazinha de aquele, né, de óleo de mamona, né? Era de óleo de mamona? De óleo de mamona. Não era querosene? Não era querosene, óleo de mamona. Pico, pico humano, fogão a lenha, né? Fogão a lenha ali, tudo isso são relatos da minha avó, né? Então, toda essa terminologia, essas coisas que a gente está falando, esses objetos que você escutava, você convivia através de relatos, né? Escutava, relatos do meu pai e da minha avó, da minha avó Maria. Por exemplo, então, ela era requisitada porque ela era a principal parteira ali, a parteira que já era madrugada, aportou uma canoa na frente da casa dela, um rapaz desesperado, que a mulher dele estava com as dores do parto, do outro lado da lagoa de Saquarema, e volou-la, volou-la, me acuda, porque fulana vai dar luz, vai parir, etc. Só que aí a avó Lola já estava dormindo, já estava lá, peraí, meu filho, fica com fé aí que a gente vai, se apega com Deus, como segundo dizia, ela falava. Aí ela, quase nona genária, ela pegava um alforje, como ela dizia, um alforje de couro, colocava dentro uma tesoura, colocava uns panos e umas caixinhas com uns apetrechos. Os pozinhos, os ungüentos. Terço, no caso, e uma garrafa de pinga, que ela tomava um trago antes de entrar na canoa para atravessar, porque estava frio, de noite, para esquentar por dentro, ela dizia. Ela não, não me consta que ela tomasse água ardente por prazer, assim, mas era uma forma de se preservar, proteger do frio, etc. Lá chegando, fazia, enfim, fazia o parto e tinha uma peculiaridade que, para, para, ela colocava um pozinho no umbigo da criança. Ela cortava, amarrava e colocava um pozinho preto, que eu nunca soube o que era. Carvão, será? Não sei. Podia ser. Podia ser. A ideia era, não só a ideia de cicatrização, claro que ela não conhecia esse conceito, a ideia de cicatrização com esse nome, mas para evitar também que entrasse por ali, como se dizia, coisa ruim, pelo umbigo. É engraçado isso, nunca tinha ouvido falar, até então, no caso. É, e ela, e ela foi uma daquelas pessoas que disse o dia que ia morrer. Ah. É, e parece, não sei, parece que aconteceu. Falei, não, meu filho, hoje eu não passo, hoje eu vou me encontrar com Deus. Aí, tá, segundo consta, foi mesmo, não acordou, morreu dormindo, né, segundo a tradição, né. Mas era uma figura também interessante, é, ou seja, é, tanto na minha família paterna, na paterna menos, na materna mais, essa busca da espiritualidade, dos benzimentos, da relação com a natureza, com as folhas, né, e eu tenho intensificado essa relação nos últimos dois anos, na minha trajetória pessoal, né. Foi interessante, porque eu acho que até você encontrou os vídeos, né, você falou que o primeiro vídeo que ele encontrou foi um que eu aparecia com, acho que era outro chapéu, e o broto de bambu. O broto de bambu, é isso, isso mesmo. E ele disse que não conhecia o uso do broto de bambu para o culinário, né, para a gente comer. Sim, sim, sim. E aí, você, parece que foi mais ou menos nessa época também que você descobriu que você estava com gordura no fígado. Gordura no fígado, exatamente. Aí você começou a pensar, poxa, tem que tomar cuidado com a máquina. Com a máquina, exatamente, exatamente. E aí isso foi um ponto de partida, quer dizer, ponto de intensificação, porque eu já tinha, de certa maneira, uma vivência de erva nária com a minha avó, porque a minha avó era do chazinho. É, mas agora você tem que fazer uso em você, né? Ou em mim mesmo, em mim mesmo, em mim mesmo, exatamente. Você tem que ter um pouco mais de coragem. De coragem, exatamente, de coragem. Mas você guardou alguma dessas coisas que ela te ensinou? Da minha avó, da minha avó Tide, né, a benzedeira. Isso, e você ainda usa no seu dia a dia? Olha, o chá de boldo, de folha de boldo. Ah, é, ele tem um vaso de boldo no apartamento. No apartamento, né? E o chá de boldo. O chá de boldo, ela sempre, sempre, me lembra da minha avó. E é o boldo peludo. É o boldo peludo. É aquele peludo. É aquele grandão, assim. Mas, por exemplo, tinha... Hortelã devia ter. No jardim da minha avó tinha hortelã. Erva de Santa Maria? Erva de Santa Maria, não me lembro. Arruda, claro, arruda sempre, arruda sempre. Alecrim? Alecrim, não me lembro. Mas tinha, por exemplo, tinha o que eles chamam de... Eles chamam, não, se chama até hoje, lozna. Lozna, lozna, lozna. O chá que eu fiz hoje pra você tinha lozna e tinha boldo. E tinha boldo, é. Então, muito bom. Me lembro da minha avó sempre falando, meu filho, chá de boldo. Aí tinha erva doce, erva doce, aquela grande, com pridona, assim, no caso. Guaco, guaco, não. Guaco, guaco, pató, assim. Ela fazia... Alfavaca. Alfavaca, meu avô gostava muito pra plantar. Pra plantar, não, pra tempero. 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 Aí ia lá, pegava... Meu avô, o marido dela, sofria de pedra de cálculos renais crônicos. Então ela tinha quebra-pedra, caninha do brejo, não. Caninha do brejo, tinha. Mas meu avô pegava quebra-pedra onde ele achasse. Ele olhava assim, ah, me lembro do meu avô, na rua. E o cachorro que passou, que me joitou. Exatamente. Ele falou, vovô vai pegar da rua. Mas era o quebra-pedra, o famoso quebra-pedra, né? Mas eu me lembro dela assim, a gente tinha alguma queixa, dor de barriga, vovó, não sei o que. Aí pra vermes, por exemplo, chá de hortelã. Chá de hortelã, né? Aí ela ia lá, numa mãozada assim, ela pegava assim, uma mãozada, levava, já tava fazendo... Ah, tem um detalhe. Já ela, idosa, bem idosa, deram pra ela uma chaleirinha dessas de fazer chá de erva. Você coloca ali, né? Tem uma peneirinha dentro. Chaleirinha, chama de alpaca, né? No caso. Não é que eu fiquei com essa chaleirinha. Chaleirinha. E ela chegou nas minhas mãos, não, porque eu pedi. Eu não tinha a menor ideia que, né? Aí ela faleceu, ficou lá com uma tia, depois passou pra outra tia, depois... E usando, né? Não era chaleira para o chá comum, era chaleira pra remédio. Pra remédio. Pra remédio, né? Aí calhou, veio pra minha mãe, aí minha mãe falou, César, olha aqui. Já sabendo da minha busca na Ervanária, né? Olha, essa chaleira aí é boa pra fazer chá de remédio. Peguei. Ela me deu de presente. Ó, meu filho, fica pra você estar lá. E é realmente é que eu uso pra fazer os meus chás, assim, terapêuticos, né? No caso, gosto. E sempre, de preferência, que eu tenha plantado. Se eu não conseguir o do meu, é o de alguém que... É diferente, não é? É diferente, é diferente. Muito diferente. Você sente... Eu converso com a planta, né, Chico? Você conversa com a planta? A sério, pra dizer, olha, peço licença pra tirar a folha da licença, né? É uma coisa... Eu preciso aprender isso. Porque eu tô tirando dela, né? Tirando dela, assim, tá. Manjericão, por exemplo, manjericão, o pessoal usa mais pra tempero. Tem uma preparação que eu faço com manjericão e vinagre. Vira uma massinha e você põe em cima de... Algum tipo de... Pra puxar? Pra puxar. É, pra puxar. Furum... O manjericão sabia que puxava. Puxava. E puxa mesmo, puxa. E tem até uma pomada de manjericão, né? De manjericão, né? Essa eu faço em casa. Agora com vinagre? Vinagre, vinagre. E faz assim uma... Vai e coloca e não fica cicatriz. Não fica aquela cicatriz. Sei. É bem legal. É bem interessante. Mas o manjericão também, peço licença, porque se você tirar, ele fica meio... Ele é muito sensível. Ele tem uma energia lá. Vou começar a fazer isso, gente. Eu acho que eu sou muito abusado, viu? Você vai pegando assim, dá licença, né? Não, eu não peço licença. Não, eu acho que a planta tá ali e ela gosta que eu faça isso. Eu sinto que ela gosta. Ela gosta, né? Exato. Babosa, por exemplo. Babosa. A vovotinha também. A vovotinha é babosa. Tide. E a minha avó paterna, né? Essa é a Maria, Maria da Costa, né? Essa não era benzedeira, a mãe do meu pai, mas era... Tinha uma tradição caissinha. Não caissara, porque ela não era da região caissara, mas de pescadoras, vitorâneas, enfim. Ela gostava de plantas, assim, muita planta medicinal e ornamental, né? E essas plantas diferentes, panques, eles faziam uso, taioba, bredo? Bertalha, serralha, caruru? Olha, serralha, minha avó Maria comia. Comia. Porque eu ouvi ela falar que comia. Mas assim, comia quando era novinha, criancinha. Mas... Já na idade adulta, não mais. É a única que falava que comia. Minha avó Tide, não. A Tide, se comia, não lembrava. Não lembrou que comia, porque... E garrafada, você lembra delas falarem? Minha avó Tide. A Tide fazia garrafada. Fazia e eu tomava. Eu tomava criança. Eu adoro garrafada. Mas o que ela botava como base? Era vinho ou era água, pinga? Ela usava vinho. Vinho. E de preferência, do Porto. Vinho do Porto? É, para garrafada de luxo. Mas quando não era de luxo, era vinho comum. Vinho, vinho. Vinho de mesa, vinho tinto, não é? No caso. Não usava aguardente, pinga. Não. Vinho do Porto. Vinho do Porto ou vinho comum. Vinho comum. Eu me lembro que eu sempre tive muita dor de cabeça quando era criança. Muito enxaqueca. Enxaqueca mesmo de ficar no quarto escuro. Fígado, não é? Fígado, não é? Fígado, desde criança. Aí minha avó fez uma agarrafada, pensando nessa coisa hepática, mas não só, né? E você tomava? Tomava, tomava. E tomava. Devia ser gostoso? E tomava pequenininho, cálicezinho ou uma picanequinha, bem um dedinho assim, menos de um dedinho. Você lembra do sabor? Olha, lembro. E não era ruim, não. Não era ruim, né? Não era uma coisa assim, repugnante. Não era... Eu não ia botar um melzinho ali também, não? Não sei, devia, porque a criança gostava. Não a ponto de querer mais. Sei. Mas assim, ah, vovó, era um... Porque eu lembro do Biotônico Fontoura, cara. Biotônico Fontoura. Eu tomaria uma garrafa inteira daquele negócio. Aí ou o... Aí ou não, é. Não, não tinha um. Tinha uma musiquinha, mas não vou lembrar qual é agora. É, Bá, Bebi, Bobo, sei lá. Biotônico Fontoura. É, Biotônico Fontoura. Exatamente. Mas ela tinha essa coisa dos preparados. Sei. Minha avó tinha. Ela tinha os preparados. Os preparados. Então, na casa dela tinha lá o funil, a garrafa de vidro escuro. A garrafada dela não era em vidro claro. Tem que ser vidro escuro, lógico. A rolha, por exemplo, em cima da rolha, ela queimava uma cruz. Porque tem que preservar, aquilo tem que estar preservado de mal olhado, de cobiça, de energias negativas, enfim. Agora, o dia de defumação na casa dela era uma coisa impressionante. Defumação da casa. Tinha um dia determinado por mês. Da semana. Por mês. Ou da semana, ou da quinzena, não me lembro bem, que ela andava a casa inteira com um determinado defumador. Ela usava uma lata com arame. Uma lata com arame. Foi o que eu imaginei. Uma coisa assim, bem simples. Nunca era assim uma... Às vezes, na emergência, uma panela mesmo. Panela mesmo, é. E o defumador, enfim. E lembra que ela botava lá para defumar? Eram as brasas com plantas secas? Não, esse, no caso, tinham dois tipos de defumação que ela fazia. Uma, ela usava um defumador comprado em pó, chamado defumador divino. Que era da igreja católica. Era um tipo que colocava no turíbulum. Sim. Só que ela comprava... Não se vê mais isso, né? Quer dizer, eu também não vou muito mais às missas da igreja. É, turíbulum raramente. Só em missa solene, no caso. Ou missa de corpo presente, essas coisas. Mas eu acho que antigamente tinha mais. Tinha mais, tinha mais. E o curioso, era um defumador da igreja católica, né? Do tudo e tudo. Mas ela usava muito o contexto lá. Mas ela mandava comprar na lojinha de Maria Conga. Que era uma loja de produtos, artigos religiosos de candomblé, umbanda. Que existe ainda em Niterói. Uma loja com mais de 76 anos. É uma loja tradicional de Niterói do... Se eu tivesse... Eu ia lá, eu ia conversar. Você ia gostar de entrevistar. Na mesma família. É o filho, o avô, o pai... Isso que é interessante. Eu fui conversar aqui em São José dos Campos. Mas o cara me falou assim... Não, eu não sei. Eu só vendo. Só vendo. Eu comprei como negócio. Como negócio. Entendeu? Então ele não sabia, né? Ah, é outra coisa. Ela é uma... Niterói ainda tem algumas dessas... Maria Conga é uma das mais antigas. Se não é a mais antiga. Mas existia um outro tipo de defumador que aí ela fazia, ela colocava umas folhas. Só que ela primeiro eu colocava a brasa. Me lembro disso. E depois colocava as folhas. Então aí queimava. Né? Mas não sei quais são as folhas. Não me lembro. Não me lembro realmente. Era uma coisa... Era... Cheirava... Cheirava... Parecia um odor assim de... De erva doce. Uma coisa mais assim açucarada. Sei. Mas não me lembro. Não me lembro realmente. Você... Sim? Não, não. Por exemplo. Uma vez... Por exemplo. Ela tinha essa coisa do... De você chegar... Como é que é? Ah, não. Essa aí não era a minha avó Tidia. Essa aí é a minha avó Maria. Ela... Ela... Não tem a corvina? Peixe corvina. Peixe corvina. Dentro da cabeça da corvina... Se não me falha, irmão, olha a corvina. Tem duas pedrinhas. Dentro da cabeça dela. Pedrinhas mesmo. Mineralização. Ah, é? Mineralização. Às vezes tem uma, às vezes tem duas. Lá perto do cérebro. Não é que o cérebro dela seja de pedra. Sei. Mas é ali pertinho. E essas pedrinhas, minha avó tirava. E aquilo era uma espécie de... Amuleto? Amuleto. Dava pra gente. Ah, é? Assim, guarda no teu bolso, meu filho. Pra não ter... Proteção, né? É, proteção. Pra não ter problema. Eu achava aquilo divertido. Minha avó é a pedrinha do cabeça, do peixe. Não tá aí com você, não, né? Não, não, não tá comigo. Eu tenho o breve da minha avó. A minha avó te diga lá. O que é o breve? O breve é uma espécie de patuá. Uhum. Né? Você... Patuá... O breve pode... Comporta vários tipos de patuás. É um saquinho de, geralmente, de pano. Onde você coloca ali dentro algum objeto sagrado. Uhum. E você costura, rezando. E anda pendurado aqui no peito. Você pode andar pendurado no peito, num cordão. Pode costurar por dentro de uma roupa. Ah, tá. Ou pode colocar na carteira, no bolso, enfim. No meu caso, tem dentro desse breve uma estrela de Davi. De metal. Por que estrela de Davi? Não tenho ideia. Ela que te... Ela que colocou isso pra mim, ali dentro. E nunca me explicou. Ela te deu numa situação especial? Um momento especial da vida, não? Me deu. Eu tinha seis... Eu tinha oito anos. Ah, novinho. Eu tenho cinquenta. Tá comigo até hoje. Tá com você? Tá comigo. Não comigo, no meu corpo. Onde você guarda isso? Tá na mala. Tá na mala lá dentro. Tá na mala que você trouxe? Tá na mala que eu trouxe. Ah, então você anda com isso. Eu ando com isso. Não ando no meu corpo, assim. Mas ando com isso. Então, além da lanterna que você anda, o sal do Himalaia... O sal do Himalaia, uma vela... O castelo do Pará, uma vela, fósforo... Fósforo, fósforo. Exatamente. Porque aí é aquela coisa, né? E ela fazia... Coisa do umbigo. Ah, coisa de umbigo. Eu sou o mais velho de três irmãos, né? Onde está seu umbigo? O meu umbigo está junto com o dos meus irmãos, enterrado em algum jardim público de Niterói. Jardim público? Público, público. Fundo, né? Não pode ser raso porque não pode ser comido por... O bicho não pode comer. Exatamente. Olha que interessante, né? Nunca tinha escutado isso. Então a gente escuta falar assim, enterra embaixo de um pé de flor, uma roseira bonita. Sim, bonita. O da menina, para que ela também fique bonita. Floressa, exatamente. O menino na porta do mangueiro, na porta da porteira, para que ele seja trabalhador e lide e sempre tenha trabalho para ele, né? Isso. Agora, num jardim público, nunca escutei. É porque eu faço visita guiada. Isso que me ocorreu. Eu falei assim, cara, esse cara é um rapaz da rua, do mundo, exatamente. Ele fala com todo mundo, não é porque ele é do Rio de Janeiro, mas ele fala com todo mundo. O umbigo dele está no jardim público. Peraí, e os outros irmãos que estão junto? Eles também foram para o mundo ou não? De certa maneira, sim, mas não... São de outras áreas. São de outras áreas. O primeiro banho de todos os netos era a minha avó Tide que dava. Ela que dava. E tinha ervas, tinha alguma coisa de ervas, em princípio, com função terapêutica. Mas... E ela tinha uma reza, e essa reza eu não me lembro, porque era reza, orações católicas, enfim, mas tinha uma reza específica que ela finalizava o banho e na hora de jogar água fora. Tirava a criança do banho, rezava essa reza especial e jogava a água fora, geralmente, enfim, fora. Não podia, a criança não podia ter mais contato com essa água. Ideia de purificação, energética, enfim. E ela fazia, ela não permitia que nenhuma filha desse o primeiro banho. Não, e era uma... Tinha que ser ela. Eu vou dar o primeiro banho. E era uma honra, né? Vovó vai dar o primeiro banho, enfim. E era o negócio do umbigo, eu vou ver, eu botava a moedinha, moedinha, imagina, uma moeda para evitar que o umbigo ficasse para fora. Ah, tá. Colocava uma moeda envolvida em esparadrapo e botava um pozinho preto também, o pozinho preto e fechava, de modo que aquilo ali cicatrizasse, evitasse que o umbigo ficasse para fora e também tinha alguma coisa de proteção. Ela dizia que dois lugares tinham que ser protegidos no corpo da gente, minha avó tinha de falar. Onde era? O umbigo, inclusive de adultos, é um umbigo, não é só de criança, né? Essa coisa de ficar expondo o umbigo por aí, ela dizia, não, não mostra o umbigo não, meu filho. Não, é vulnerável. É vulnerável. E aqui atrás. Ah, aqui atrás, na nuca. Na nuca, é, exatamente. Um pouco abaixo da nuca, aqui atrás. Sei. Em vários sentidos. Ah, se abriga aí, bota um, não deixa golpe de ar pegar você por aqui, porque ali é vulnerável. Alguém, é um local onde, se alguém está te olhando aí, você sente que está te olhando. Na nuca. Aí já aconteceu isso comigo. Estava se sentindo assim, eu olhei para trás e a pessoa estava olhando. Enfim, então, são essas coisas. Ela tinha muito cuidado com isso. Era uma pessoa de sabedoria, não, não era letrada, minha avó tinha feito até a terceira série primária, mas tinha uma sabedoria da vivência, né? Criou 12 filhos, no caso, em situações das mais adversas, muitas vezes, né? Mas ela tinha uma esperança, assim, vai melhorar. Ela só falava, vai ficar bom. Isso aí, como é que é? Agora está assim, mas ali na adiante, olha, aguenta um pouquinho que ali melhora. Isso é positiva, né? Positiva, positiva. Era uma figura e festeira, gostava de dançar, gostava de cantar, né? Lembrava das marchinhas de carnaval da juventude dela, pé de anjo, né? Pé de anjo. Ela lembrava de fatos da história do Rio de Janeiro e Niterói, sejam tristes ou alegres, não é, mas não porque ela leu, mas porque ela viveu, né? É bem interessante. A minha avó está fazendo falta. Ô César, e você, assim, no meio disso tudo, né? Tendo ido para o meio acadêmico, né? Sim. É professor, acabou de fazer seu doutorado, né? Doutorado na história, é, Unirio. É. E não sei se, acho que não vai dar para falar desse, do que é, sobre o que é esse doutorado. É um doutorado... Mas é interessante, viu? Pelo que ele me contou, é interessante. Quer que é dar o título, pelo menos? Ah, sim. É Arribadas, a tese, né? A tese do doutorado que foi defendida no dia 12 de junho de 2019, agora, ano passado. No caso, o título é Arribadas, né? O que é Arribada? Arribada é a chegada fortuita, a chegada ocasional, né? Não prevista, de embarcações a um porto, ou enfim, a um ponto do litoral, ou alguma ilha, sem previsão, né? Sem estar no roteiro... Oficial, né? ...estabelecido, né? Então, é cultura marítima, contrabando, cultura marítima e cotidiano da navegação na Capitania do Rio de Janeiro, entre 1618 e 1760, mais ou menos, né? Mas você não cita a pirataria no título, nem nada, né? Contrabando. O contrabando, tá? O contrabando contém aí a pirataria, o curso, enfim, né? É, vamos ver, né? Quantos anos você ficou fazendo isso? É uma tese que, da ideia inicial até a defesa, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eu tenho 50, quase metade da minha vida. Eu não sou muito de ler as coisas, mas fiquei curioso para ler isso aí, porque... Ah, vai chegar às suas mãos um exemplar aí. Não, não precisa ser mãozinha, pode mandar pela internet, eu acho melhor. Às mãos hoje. Porque aí eu carrego onde eu for, fica mais leve. Mas, o César, o que eu queria perguntar... Sim, sim, sim. Não, então, quem ficar interessado nesse título, porque só pelo título eu já achei interessante, né? Ainda não está publicado, né? Não está publicado, mas vai ser disponibilizado pela universidade no site da universidade, geralmente. Num tempo que não dá para a gente saber quanto é. É, não, aí realmente, dentro de 2020, com certeza. Ah, é? Ah, mas então, no caso. Dentro de um ano, até menos, deve estar disponível, né? Legal. Mas a minha pergunta, quando eu comecei a falar disso, é o seguinte. Você, nesse ambiente acadêmico, e tendo essa vivência toda do espiritismo, tanto do Kardec, como do outro lado, afro-brasileiro, né? Sim, sim, é um panda, né? É. Você... Como que você vive a sua espiritualidade? Porque eu sei que você vive a sua espiritualidade. Você não precisava nem ter me falado, só pela sua postura diante da vida. Sim, sim. Como que é isso? Você quer falar sobre isso? Sim, sim. Nenhum problema. Como você vivencia isso? Porque, assim, eu achei que começou pelo corpo, né? Sim. O corpo parece que é o começo do fio da meada. A gente... O corpo começa a dar sinal e aí você lembra de todos os outros corpos. Exato. O físico bate em você mais forte, para você lembrar dos outros. Como é que é para você? Olha, no caso, em relação à espiritualidade, né? Essa questão da espiritualidade, ela estava presente na minha vida, pelo contato com a minha avó, toda uma questão, uma mística, até mesmo no contexto, por exemplo, do catolicismo, fiz primeira comunhão. Você foi coroinha? Coroinha não, mas eu participei de grupo jovem, mas pela música. Mais pela música. Mais pela música. E na ocasião, fiz primeira comunhão com 11 anos, depois participei com 12, 15, 13 anos de grupo jovem. De novo, tem que dar uma parada. E esse contato com a ideia de busca, né? Eu nunca fiquei satisfeito com as explicações que me foram apresentadas, no sentido das religiões formais, institucionalizadas, nesse sentido. Você chegou a participar de reunião em centro espírita, assim, não? Não, reunião, sim. Kardecista, sim. Kardecista, sim, vários. Tive um professor de física que também me convidou para reuniões no contexto da Umbanda, no contexto de centro de Umbanda, mas sempre buscando, sempre buscando leituras, conversar com as pessoas, enfim. E eu sempre tive sensações, percepções. Intuições? Intuições. E sentir presenças, sentir presenças, boas e ruins, né? Então, isso, enfim, contato com as minhas tias mais idosas também, que são, desenvolveram mediunidade, enfim. Então, essa busca teve sempre presente. Mas você nunca se identificou com nenhum ou nenhum outro? Mas eu nunca me identifiquei com nenhum, nenhuma, assim, formalmente. Não. Não. E aí, aquela coisa do corpo, né? Você falou, o corpo bate na nossa porta, né? E aí, com essa questão do fígado, eu falei assim, opa, peraí. Agora, bateu assim. Eu existo. Eu existo. Estou encarnado, gente. A consciência de que nós não somos o corpo, isso eu tinha. Nós somos consciência. Mas... Mas o corpo é um suporte, né? É igual a câmera. A câmera está aqui, mas tem um suporte que está fornecendo, né? Justamente a possibilidade de gravar. Então, na verdade, eu falei, não, tem que tomar os cuidados, enfim, e as providências. Mas não só no sentido terapêutico. É muito mais do que isso. O terapêutico no sentido mais amplo, né? Energético, espiritual, né? E de uma mudança de vida, de postura, né? Isso aí, na verdade, não foi uma mudança que acabou. Ela está em curso. Está em processo, né? Lenta, gradual e profunda. Profunda, não é algo superficial, né? Me tornei vegetariano, por exemplo, há um ano já, na busca de um vegetarianismo mesmo. Quase um ano já? Quase um ano, quase um ano. Assim, sete meses comendo vegetais mesmo, sem carne alguma. Mas o esforço do vegetarianismo, assim, da conscientização e da prática, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Fazer isso em casa, enfim, tornar algo cotidiano, agradável, né? E é um hábito, né? Um hábito saudável nesse sentido. Voltar... Mas, assim, foi intelectual ou foi o seu corpo que, de uma certa maneira, pediu? O corpo pediu. O corpo pediu. Não estava mais... Eu acho que essas mudanças, quando o corpo pede, elas têm mais chances de dar certo, né? De dar certo, tá. Não foi, assim, algo que eu pensei, vou racionalizar... Ah, vou fazer o que é bom. Não, não, foi o corpo mesmo, o corpo. Por exemplo, aquela observação que você geralmente faz nos seus vídeos, fez nos seus vídeos. Ah, eu não conseguia tomar essa água com cloro, não é? Sim. Água da cidade com cloro, né? Agora eu não consigo mesmo. Mesmo, né? Antes eu ainda conseguia. Eu, por exemplo, estou sentindo a minha água lá e olha que, não é só por uma questão circunstancial. É água... Uma água que... Água é morta, cheia de química. Cheia de química, exatamente. E vai fazer mal. Vai fazer mal, né? Por exemplo, eu passei a procurar, comprar legumes, verduras e frutas orgânicas. Então, eu passei a ir diretamente a locais que tinham contato com produtores, gente que vinha, fazia feirinha orgânica e banana orgânica, por exemplo, ela tem um gosto inteiramente diferente do que a banana que você compra no supermercado, que não seja orgânica, né? Enfim, é a alimentação, é a questão do sono, né? O sono, um sono de qualidade, é você se desarmar no sentido do seu espírito, ou seja, você está ali, mas não está preparado, você está ali, no caso, para fluir, não para estabelecer um conflito, né? Para estabelecer uma ação e reação, né? No sentido negativo. Mas, realmente, voltando à questão da espiritualidade. No momento, eu me sinto uma figura que está voltando para casa. O que é voltar para casa? É a busca de uma consciência de que eu sou natureza. Eu não estou na natureza. Nós somos natureza. Nós não estamos divorciados da natureza, né? É a ideia da lembrança, não é um caminho que eu estou criando do zero. Eu estou me reencontrando, eu estou retrilhando caminhos que eu já devo ter triado em outras vidas. Eu acredito em outras vidas. Cara, eu estou emocionado aqui, porque nós estamos, em meio à natureza, nós estamos na casa do seu Nardo, né? Do seu Nardo. Com o vizinho ali. Eu estava imaginando um jeito de terminar esse vídeo, porque a gente já deve estar em torno de uma hora aqui. Mas eu acho que você deixou perfeitamente. Está voltando para casa. Voltando para casa. E nós somos a natureza. E nós somos a natureza. Cara... É o coração, mente e espírito. E Chico tem parte nisso. Grande amigo e irmão de alma, Chico Abelha. Obrigado, César. A comunicação é muito fácil com você. Então, se você estiver de acordo, a gente vai ali nos vizinhos. Sim, sim. Eu vou passar umas cenas aí para vocês depois. Vamos ver se o nosso vizinho quer encerrar esse vídeo com uma violinha. Opa! Violinha sempre é bom. Maravilha! Vamos lá. César, obrigado, viu, cara? Nossa, foi lindo. Eu tenho certeza que foi maravilhoso. Eu agradeço. Agora aquela ideia, né? Como é que chama? O que flui, flui não só no plano físico, flui antes de tudo no plano espiritual. Nada é por acaso. Tudo está interligado. Tudo faz parte de uma grande ciranda. Todos de mãos dadas, buscando o caminho da paz, do equilíbrio e da consciência. As mãos dadas. As mãos dadas. Vamos lá ver se eles estão lá. Tripézinho excelente, senhor. Ele é bom, ele precisa. Ou de casa, ou de casa. Não vou entrar na casa da Patrícia porque ela não autorizou ainda, né? O fusquinha do seu nardo. O seu nardo. Quem a conhece, costuma voltar. Quem pode, fica de vez. São francês. Ari, eu vim ver. Olá, pessoal do canal do Chico Abelha. Tive que aparecer. O cara virou um comunicador, viu, Bíblia? Tive que aparecer. Você era tímido. Você era todo... Ari, eu vim ver se você vai nos dar o privilégio de encerrar o nosso vídeo e tocar uma violinha, um violão, uma canção sua. O que você sentiu? Vamos fazer. Porque a entrevista ficou legal, cara. Ficou legal? Ficou legal. Estava ouvindo um pedacinho, um trelinho. Você escutou? Um pouquinho. Sem vergonha, sem vergonha. Então. Então. Quer cantar? Quer cantar um? Eu? Ah, a Patrícia canta? Canta. Canta no chuveiro. Ué, imagina que tá caindo uma água aí. Canta no chuveiro. Eu gosto muito dessa música, fala sobre a soberania do nosso Criador. Tô sentindo que é ela. Eu acho que vai ter a ver com o assunto. Não acha, sinta. Ela é assim, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nossa, o Criador é tremendo. Essa é uma música santa? É muito antiga essa música. A gente é das antigas. Eu sou das antigas. A gente gosta das antigas. A gente gosta dessa música. Legenda Adriana Zanotto